E vamos em frente, muita gente pediu essa pauta e a gente fala do caso da mãe PM. Uma policial militar acompanhada de sua filha de 7 anos reagiu ao assalto em frente a uma escola no bairro Jardim dos Ipês, em Suzano, na manhã do último sábado. O ladrão morreu. Quem nos assiste pelo YouTube pode ver as imagens da câmara de segurança no local. O acabo Kátia da Silva Sastre, de 42 anos, estava de folga quando disparou três vezes contra o assaltante. A ocorrência se deu por volta das 8 horas da manhã. Mães e crianças pequenas aguardavam a abertura dos portões da escola particular Ferreira Master, quando foram abordadas por um rapaz com um revólver calibre .38. Enquanto ele revistava um funcionário do colégio, a policial sacou sua pistola e o atingiu com tiros no peito e na perna. No domingo, o governador de São Paulo, Márcio França, entregou flores à PM em um evento na zona leste de São Paulo e foi cumprimentá-la pela destreza técnica e coragem. Mas a onda de violência não parou por aí. Um assaltante foi morto por um policial militar de folga na manhã deste domingo ao tentar assaltar uma farmácia na região da Enseada, em Guarujá, litoral de São Paulo. E quem nos acompanha pelo YouTube também vê as imagens. E esse é o caso, Binha, do assaltante que saiu da Dia das Mães. Nessa segunda-feira, o delegado... Vamos falar desse assunto também? Já bota tudo na roda da criminalidade. Nessa segunda-feira, o delegado da PF, Mauro Sérgio Salles Ábido, foi morto durante tentativa de assalto à sua residência no bairro do Morumbi, em São Paulo. Um dos assaltantes que matou Ábido recebeu indulto no Dia das Mães. Reforça o criminoso Renato Oliveira Pereira. Um dos assassinos do delegado, Mauro Sérgio Salles Ábido, estava preso até a semana passada. Eu comentei aqui na semana passada sobre a saidinha do Dia das Mães, porque a Suzane, que tinha matado os pais, recebeu essa saidinha. Eu considero absurda e dentro do absurdo, o mínimo que deveria haver é uma restrição a quem matou os pais. Mas está aí mais uma amostra do absurdo de saidinha do Dia das Mães. O criminoso sai da cadeia, vai lá e comete novos crimes. Mas vamos por partes aqui, Marco Antônio Vila. Tem o caso da mãe PM. Esse caso, obviamente, gerou uma discussão sobre a reação dela. Foi correta? Não foi correta? Foi bem sucedida? Mas e se não tivesse sido? Queria saber aí a sua opinião e depois a gente passa para falar do político governador do Estado que foi lá entregar flores a ela. Olha, vamos colocar no papel dela, né? Para se eu fosse ela e tivesse um treinamento adequado para atirar, né? E visse as crianças colocadas em risco, as mães colocadas em risco, a sua própria filha colocada em risco, agiria da mesma forma. Agora, eu acho que isso... Agora, o que isso representa? Representa a falência da segurança pública. É, essa é a questão. Nós não podemos imaginar que qualquer um de nós teria a perícia que essa senhora tem por ser policial. Eu não teria, por exemplo, eu como um cidadão comum tal, né? E também não seria a minha tarefa como cidadão comum, não como um policial mesmo, não estando em atividade naquele momento, desempenhar aquele papel. Então, a atuação, a ação do governador foi de um oportunismo inacreditável. Inacreditável. Primeiro, porque mostra a falência da segurança pública. Caberia a segurança pública dar condições para que tal fato não ocorresse, né? Ele não só não reconheceu o erro da segurança pública de São Paulo, que ele é o responsável, não importa que ela está no governo de estado há pouco mais de um mês, isso são outros 500, e ele vai tentar oportunisticamente faturar eleitoralmente da ação feita pela policial para defender a sua filha, as outras crianças, as outras pessoas que estavam lá. É um fato lamentável que mostra como a segurança pública não é vista seriamente pelos nossos governantes. E lembrando o seguinte, de todas as polícias militares das 27 unidades da federação, a melhor, inegavelmente, é a de São Paulo. Inegavelmente, né? Agora, a situação ainda é muito grave. Agora, o oportunismo do governador, né? Que misturou isso com a questão do dia das mães. É lamentável a ação do governador tal. Agora, o episódio, no fim, que nós vimos os outros episódios que você relatou, Felipe, são trágicos tal. Com o delegado da Polícia Federal que foi assassinado no Monubi, uma coisa terrível, um assalto dentro de casa, eles estavam na garagem, foi uma coisa pavorosa. O episódio do supermercado, em suma, parece o Velho Oeste e aqueles filmes americanos, né? Que a gente, antigos filmes de bang bang. O Brasil, uma sociedade civilizada com um estado efetivo, não pode funcionar dessa forma. Eu acho que esse caso, em relação à reação da mãe PM, cada caso desse de violência, eu falo isso desde as análises de casos americanos também, que foram bastante polêmicos, é preciso analisar caso a caso. Não adianta vir com aquela frase feita, tanto a frase feita mais à direita ou a frase feita mais à esquerda, ou o bandido bom é bandido morto, ou o criminoso é vítima da sociedade, ou não reaja nunca. Tem que analisar o caso. O cara chegou lá para assaltar, possivelmente até sequestrar, não sei o que ele poderia fazer ali com aquelas crianças. Então chegou lá para cometer um crime contra mulheres e crianças, quer dizer, o tipo pior de bandido. Estava com uma arma, podia fazer qualquer coisa, a arma podia disparar, ele podia matar alguém, podia matar uma mulher, podia matar uma criança. A imagem não mostra completamente o que ele estava puxando no momento em que a mãe PM atirou contra ele. Mas ele podia ali estar levando uma bolsa ou podia depois resolver pegar alguma criança para levar. E a mãe reagiu, e reagiu de uma maneira que neutralizasse o bandido. Ela não pensou, vou matar esse cara. Eu acho que ela pensou, e como ela depois acabou dizendo, ela simplesmente falou, precisava atirar de uma maneira que ele não reagisse. Quer dizer, de uma maneira que ele não disparasse contra ninguém, houvesse menos risco. Então tinha que ser um tiro realmente preciso, um tiro contundente, que fizesse com que o bandido não resultasse num tiroteio. Isso ela fez muito bem, a ação foi bem sucedida, de modo que eu não tenho nenhuma restrição a esse caso. Se houvesse uma reação mal sucedida, em que outras pessoas tivessem morrido, a gente poderia analisar diferente. Mas ela fez aquilo que ela foi treinada para fazer, de uma maneira eficaz. Esse bandido não conseguiu nem roubar ninguém, nem sequestrar uma criança, nem atingir uma mãe, e nem vai cometer novos crimes, como poderia cometer se ela tivesse deixado ele partir. Não quer dizer que foi melhor que ele tenha morrido em razão disso. Morrer foi uma consequência da ação que ela tomou. Ela precisou ali neutralizar o cara e ele acabou morrendo. Ela não chegou lá e executou ele. Diga aí, José Maria Trindade, o que você achou a respeito? Pois é, essa imagem eu até conversava com um especialista aqui em segurança pública, ele dizendo ali que não se trata de uma mãe qualquer, né? Estava ali uma policial, especialmente treinada e armada, com a arma da polícia, uma pistola, que é uma arma exclusiva, né? E que tem um poder de impacto muito grande. E ela agiu seguindo todos os modelos. É uma técnica de se aproximar, não atirar de longe, mas veja bem que ela se aproximou para evitar que, se ela errasse o tiro, acertaria outra criança ou outra mãe que estavam todos ali perto. Ela chegou para tirá-lo daquela situação. Ela poderia executá-lo, como você falou, mas não o fez. Ela se escondeu atrás daquele carro que tirou a proteção dela, né? Ela teve que se aproximar lá do bandido que estava no chão rendido. E o especialista diz que ela agiu segundo toda a norma de uma ação desse tipo. E mais ainda, que ela era obrigada, porque o Estatuto Interno da Polícia Militar de São Paulo diz que ela é obrigada, né, como policial, a tomar uma providência, uma ação. E depois, ou chamar a polícia ou agir imediatamente. Foi exatamente o que ela fez. Agora, incrível, ali ela não soltou a bolsa, né? Com a maior elegância, segurando a bolsa. E na outra mão, a pistola. E dominou a cena. Isso não é comum, como o Vila falou muito bem, né? Quem não é treinado não pode reagir, porque essas pessoas não têm nada a perder mesmo. Estavam ali para roubar celulares, segundo informações. Enfim, estavam ali com arma na mão. Poderia fazer vítimas. E várias vítimas foram feitas em situação parecida. Então, eu acho que a policial foi muito bem. E queria insistir apenas que não é uma mãezinha só que leva o filho para a escola, não. Ali estava uma policial treinada e que também era mãe que leva o filho para a escola. É, e que também estava preocupada com a própria vida e com a vida das crianças ali. Eu não digo isso de uma maneira geral. É proibido reagir, não se deve reagir. Porque eu acho que quando a pessoa acha que vai morrer, ela precisa ter uma reação de legítima defesa. Agora, isso é em caso extremo, isso é dependendo de cada pessoa analisar a situação. Obviamente, é uma irresponsabilidade sair fazendo apologia à reação. Tudo precisa ser analisado. E nesse caso, visivelmente, um bandido com uma arma apontada para mulheres e crianças e tal, exigia uma ação profissional. E aí